O que? Anon A gente aqui fez no canal uma vez um vídeo sobre como Arceus e o Non tem de mitologia Qual o seu simbolismo dentro do universo do mundo Pokémon Como um na verdade complementa o outro E juntos são o simbolismo da criação como um todo No final Arceus é mencionado de usar 100 mãos para poder criar o mundo E quando falam disso eu só consigo imaginar essa abominação aqui Teclando o código do jogo inteiro de um dia para o outro Porque ele tinha que entregar esse trabalho no dia seguinte E ele acabou procrastinando deixando para o último dia e fazendo no finalzinho Como todo mundo faz Ai meu Deus como ele sabe Mas no caso essas 100 mãos que são mencionadas são provavelmente uma analogia Assim como você pode chamar o seu amigo de o seu braço direito Ele não é realmente o seu braço direito Ele só é uma pessoa que está sempre ao seu lado e por isso essa frase Mas voltando Esse 100 mãos pode ser uma referência ou não Já que até Brie and Diamond de Shining Pearl só existiu uma vez que a gente viu Arceus dentro do jogo Num evento em HeartGold e SoulSilver Onde ele usa os Pokémon de Jotô Para poder criar um dos 3 lendários entre Dialga, Palkia ou Giratina Mostrando o seu enorme poder em grupo E como eles podem escrever um Pokémon em existência E é isso mais do que qualquer outra coisa Uma referência, uma analogia à escrita A escrever os Pokémon a existirem Escrever o código do jogo E por isso que eles são letras do nosso alfabeto A maioria dos programas de programação usam desse alfabeto E então eles foram criados para simbolizar exatamente isso Vale lembrar que assim como você acha alguns outros alfabetos estranhos Por exemplo, o alfabeto singalês Por algum motivo Os japoneses também têm os seus próprios Mas os programas de programação Eles usam, na maioria deles, o nosso alfabeto Os Pokémon são escritos assim Via eles E por isso que eles estão numa dimensão sozinhos Quando Palk e Dialga lutavam Seres que representam outras duas dimensões Eles quebravam parte das dimensões com seus golpes Todo o War of Time ou o Spatial End Acabava parecendo o Non do nada Eles também acertavam os Non Já que a quinta dimensão, a dele, a do Código do Mundo Também era afetada Eles fazem parte dos fundamentos do universo Mas a gente não vai falar de nada disso hoje Vamos também falar de ciência Por que que o Uzo não tem um olho? Tipo, eu entendo que você quer representar eles como seres vivos Então você coloca um olho pra poder ele parecer um pouco mais... Vivo? Mas eles só tem um olho no centro de tudo E eles são da forma de letra Olho e letras Eles são claramente também uma alegoria A leitura Pode ser como o console ler o jogo Como o código ler os Pokémon e os cria Mas eu quero aproveitar eles pra falar sobre você Eu tô quebrando a quarta parede de novo Mas dessa vez, não tão literalmente Talvez Você já notou que ler o Non é difícil? Tipo, eles teoricamente simbolizam uma letra Mas não dá pra ler eles assim tão rápido Mesmo eu escrevendo algo que vocês estão acostumados O caso é que mesmo sendo as mesmas letras Você ainda não adequou sentido às palavras dessa mesma forma E eu já me adianto aos espertões aqui O alfabeto é o mesmo, eu sei Mas ele tem suas diferenças Você botar as mesmas palavras anteriores Só que usando o alfabeto que você tá acostumado Mesmo que eu acabe piscando essa imagem por menos tempo Você tem uma probabilidade maior de conseguir entender o que tá escrito Porque você tá acostumado com esse alfabeto E não o alfabeto Non Mas por quê? Tem um detalhe importante Você não leu as letras daquela palavra? Não dava tempo de você processar cada letra individualmente? Você não leu Z-E-B-R-A? Você leu a palavra como um todo? Zebra? Quase como aqueles vídeos onde você transforma uma palavra em um desenho Você leu a palavra como um todo? Por isso demora mais pra você ler a versão Non Ela tem um formato diferente o suficiente pra ser estranho E o ser humano aprende padrões com formatos muito bem Uma coisa engraçada sobre isso É que mesmo palavras bagunçadas Conseguem ser mais fáceis de memorizar do que uma letra só Novamente, a Non A gente volta no Pokémon rapidinho Só quero primeiro passar pelo nosso cérebro A gente precisa entender uma coisa primeiro Se estima que o cérebro humano é mais ou menos dessa forma Há mais ou menos 100 mil anos Enquanto a escrita, a mais velha que já encontramos na nossa história Foi criada há 5.422 anos atrás Quando você para pensar Até uns 200 anos atrás Quase ninguém sabia ler e escrever Algo que é tão comum hoje em dia E é visto como algo tão importante Na época da sua bisavó quase ninguém sabia Isso também serve pra você ver que no futuro Algo que você não conhece Vai se tornar a norma E você vai ficar pra trás Afinal, é normal envelhecer Só não deixe de tentar aprender coisas novas Evitar virar aquele velho chato Que se recusa a entender o novo básico E começa a negar a importância de coisas Que fazem parte da sociedade como agora Redes sociais, por exemplo Sobre ler e escrever Quando a gente lê, por exemplo A parte específica que cuida disso É o girufusiforme esquerdo Você não precisa lembrar do nome disso Só saber que ele é a parte do seu cérebro Que funciona na área de reconhecimento De objetos e rostos Ele é quem adequa certas imagens Um significado Por isso que ao ver uma imagem de todos os 908 Pokémon Você sabe o nome de todos eles O nosso cérebro não evoluiu pra ler Não teve tempo pra evoluir pra escrita E sim, o que aconteceu foi a ordem contrária As letras, sons, coisas no geral Todas são basicamente pensadas na forma Que nós pensamos Esse conjunto de traços arbitrários Foram criados só pra todo mundo ter um padrão em conjunto Em sociedade E essas duas palavras Arbitrários e sociedade São os importantes aqui E que chegam na outra parte do vídeo Muita gente tentou várias vezes traduzir os textos em Pokémon Entender as suas letras e significados Mas isso é impossível Nem toda palavra tem uma tradução literal de sentidos e sentimentos Nenhum estadunidense sente saudades como a gente Eles só sentem falta de algo ou alguém Sentido é algo cultural Assim como língua As palavras são inventadas Conforme a necessidade daqueles grupos Nisso é importante lembrar Palavras são tudo inventada A frase Não tanquei e fui de base Perdi o login do meu TikTok E só estou no Twitter esses dias É uma frase que se você fala perto de algumas pessoas idosas Vai aparecer outra língua Ninguém nasce e vê um você voando por aí Você aprendeu você Quando alguém falou pra você Por isso que o que importa de verdade não é a gramática E sim, o significado como um todo Totodial e centro Pokémon fazem sentido no universo Pokémon Você indo na banca e falando isso Você é só um esquisito Alguém fala pra você Nós vai não tá errado Quer dizer, gramaticamente até tá Mas se ele tá falando sobre um grupo de pessoas indo Nós vai funciona Ele passou a mensagem Você entendeu o que eu quis dizer? A mensagem passou Então não tem confusão E essa é a parte mais importante De comunicação como um todo Comunicar Talvez por exemplo Usando a nossa língua como base Deve existir duas formas de emergência No mundo Pokémon Uma envolvendo humanos E outra envolvendo Pokémon Afinal O mesmo médico não se aplica aos dois A sociedade como um todo O povo em si Quem decide o seu significado Os ou não São uma barreira Entre a nossa realidade E a deles Exatamente pra mostrar isso Pra gente Cada uma dessas letras tem Um sentido Um significado Enquanto pra eles Eles sempre mencionam Sobre como aquelas coisas Aquelas formas estranhas de vida Não fazem sentido algum O nome disso é Barreira linguística E isso é um dos principais motivos Ao qual eu gosto tanto De aprender línguas novas Novos idiomas Tem uma cultura inteira Por trás de cada significado De cada palavra Pelas importâncias Que aquelas coisas tiveram Ao longo da história daquele país Não dá pra você simplesmente Misturar tudo E criar uma língua única A gente até já tentou fazer isso E a ideia é se É boa Mas não pra humanos Porque a gente Funcionou de um jeito De processamento diferente Da nossa cabeça Talvez ela funcionasse com máquinas Que tem um nível de processamento Diferente do nosso Mas isso aí É problema de outra pessoa Pra gente O entorno de cada palavra E significado é mais importante O significado social Tanto que Vaporeon É um exemplo de sociedade Um pokémon simples Mas que pra algumas pessoas Tem um significado mais profundo E perturbador Da próxima vez Que alguém conjugar mal Alguma coisa perto de vocês Errar um português simples Tentem entender primeiro Mas não seja grosso Querendo corrigir Talvez a sociedade Em torno dessa pessoa Fala de uma forma diferente E isso é literal A história de como Palavras Línguas inteiras surgiram Cada lugar teve A sua necessidade diferente Que fez a sua língua Surgir da forma que ela é Ela é hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã E aí